Eu acho que pode pegar o New Game... Eu acho que não quero ir de mago porque os statuses ficam muito mal pra mim. Depois que eu não quero fazer mago... Então vamos de... O melhor seria... Porque já vem com 14 de força e 12 de decisões. Eu quero fazer uma guerreira, tá ligado? Que realmente é a melhorzinha pra mim. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá então. Então eu posso... Isso aqui... Isso aqui... Deixa eu ver... Isso aqui... Vamos. Vamos. Legal. Eu dei um... 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 Ok... O que é isso? O próximo é esse aqui da guarda, beleza. Quebra a guarda você correndo para não pute quem está vindo. Rafa no Grass. Tem um Rafa no Grass. Eu vou precisar muito. Um Rafa no Grass. Parabéns pra mim, vou ter que usar o reino. Um Rafa no Grass, beleza. Lominha. Eu estou tomando meio que o porra que eu quero. Sim, porque eu não estou desviando. Estou meio burro quando não desviando. Tudo bem. Beleza. Beleza. Não tem nem como abrir o menu quando está com essa energia. Puta merda. Eu não vou debolar, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Só fico ganhando o pão dele que não tem mistério. Nada. Eu não consegui ter um res aqui só pra garantir, não? Não tem um res aqui só pra garantir. A metade. Opa, nice. Nice. Isso. Vamo lá, porra. Vamo lá. Foi! Caralho, matei! Ah. É difícil porque ele te dá pratica de hit aqui, ó. É difícil, mas mesmo assim. Beleza, gente. Vou pegar o meio dele aqui. E vamos lá pegar agora os itens de cura e os itens de upgrade de material, né? Não. Beleza. Eu não me lembro como é que é essa área. Eu vi no tutorial... Ah, tá. É só correr ali e o Rei Dragão te mata. Eu vi no tutorial e tal, né? Eu não sei pra nada. Tem o Rei Dragão aqui, né? Daí você pega os itens... Fulfilled... Tem qual Moongrass pra ver? Fulfilled... 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 Mais Fulfilled... Fulfilled... É muita Moongrass. Shard of Hearthstone... Shard of Sharksstone... And I know it's Soldier So. And I know it's sword sono. And I know it's sword son. E agora ele vem aqui, ele só me dá um tapa. Eu se esqueci... Eu chego lá e fico u pastado. Émpre Central que eu como um pulouressado! Só me dá um tapa. F date... Deu bom, beleza, é consegui matar o carinha lá, peguei os itenzinho, perfeito, perfection isso daqui, achou que ia na quinta tentativa, mas tudo bem, eu não vou fazer paradinha só vim aqui, tirar esse fumo do braz aqui, porque eu não quero usar agora, nexo binning, no soldier, no, ok, vim aqui, tá bom, upgrade weapon, halberd, short of hearthstone, beleza vamos, já halberd, não, halberd mais 2, ah sim, do soldier, hearthstone também, halberd, ele tem que crescente moon grass, dagger, short of sword, é, tudo DE aqui, não compensa contra, aqui tem arrow e bolt, beleza então aqui, vamos dar o toque, enfim, beleza ah, vou lá aqui com a neve que guarda os itens, ah, tudo, beleza, deposit, não tenho lá pra depositar realmente, não, então, tá bom, vamos vim aqui na primeira tá para salvar essa terra você veio por demônio você veio por... a mesma coisa boletando pelas vamos lá só vamos né moleque eu vi uns detonados ali por isso que eu queria muito começar assim com essa vantagenzinha tem um palo em shaders vai dar umas travadinhas para carregar a área agora já senti umas quedinhas de fps deixa eu ver alguma coisa aqui atrás pode ser que tem bom o material aqui... light moon grass isso mesmo? light late moon moon grass beleza vou ficar só com essas só com a half e a crescent mesmo beleza humm aqui é para retornar para o nexus né eu tenho um turnstone retorno para o nexus exatamente mas não é esse que eu quero agora eu tenho um turnstone mais crescent com o nexus mais crescent com o nexus mais crescent com o nexus é... tá dando mais ano crescent com o nexus beleza humm um no soldier só ok noventa e tre... ah da gente que eu com das mãos bom então vamos com duas mãos mesmo né não deixei nenhum que tem lá atrás vamos lá então é... realmente tem uma ajuda dentro do caralho que eu cuido de ar eu não sei acho que com... esses mais fraquinhos aqui eu... eu me mato com um hitkill né na... na primeira... os primeiros inimigos né humm... beleza ali é um atalho né um... um carinha que não viste pro edge mas... eu fui fazer uma armadura... pesadona mesmo pra... só pra garantir que eu não vou morrer eu não sei que eu vou morrer agora eu não sei que tem aqui né e o... o Fat Roll do... da demon souls pra mim não é... não é tão ruim quanto o do... se eu sei que quebra vai quebrar humm... pra mim não sei que nem oться não é tão ruim quanto o do... Ok, vamos dar uma presenta. Beleza Beleza Ok Vamos lá Fire Bomb Eu vou precisar de Fire Bomb depois Pro Boss Eu acho que eu sabia ter o primeiro boss do jogo Só pra Não, foi nem tipo uma vez Ah, provavelmente não, caralho É o pai do Dark Souls Lógico que ele vai ver Mas tipo Estou mandando Não, Soldier Soul Beleza E Mail Breaker Só pra eu ver quanto é quanto de dano o Mail Breaker dá aqui Só curiosidade mesmo Dá 70 de dano em... Pô, tá bom 70 de dano pra Mail Breaker Tudo bem que a gente usa inimigo também tem mais vida, né? Mas as defesas são um pouco mais elevadas, mas tudo bem Beleza Vamos lá, então Opa Opa, opa, opa Beleza Tem que subir aqui em cima, né? Só queria saber como que eu vou subir aqui em cima Ah, é depois que eu vou subir aqui, né? Provavelmente depois É, depois que eu vou subir Que eu vou conseguir subir ali, né? Então Beleza Talvez até da segunda parte da fase Que eu vou conseguir subir aqui Ou não Ou talvez sempre agora também, né? Não sei Beleza Ah Exatamente, vai agora Beleza Vamos lá, então Pegar os tenzinhos Half and Grass, exatamente Eu não sei como é que eu vou pegar a Kaila caralho de item ali Deixa eu ver que eu voltei onde eu tava, né? Quero ver como é que eu pego essa Porra de item, tipo Não dá pra quebrar aqui, não Ah, meu Deus Como é que eu pego aquele item ali? Eu não sei Depois eu vejo Beleza Meu Deus Eu devia ter rolado, mas tudo bem É, realmente jogar isso aqui no modo de teclado pra eu não estar acostumado é bem melhor É uma questão de costume, né? É uma questão de ser melhor ou pior Beleza Opa Ah, meu golho de mágica Soldier Lotus O que é seu Soldier Lotus? Deixa eu ver aqui Ah, Heels User Bleeding Ah, tá bom Beleza Deixa eu atirar aqui, então Beleza Of Longress Ok Deixa eu dar uma pressão de Longress aqui Ah, porra Agora deve ter liberado lá Com aquela bola Agora deve ter liberado aquele item Porra Deixa eu voltar Agora caiu com a bola Ele deve ter liberado Exatamente V Muita Basterd's World Basterd's World Basterd's World tem quantas acontecem saquei aqui? Deixa eu ver és Noventa e cinco e combatei e ê também Hambando É determinado A mesma coisa É mais pesada Não precisa de mais força também É a mesma desgraça que a Robert, mas tem um set diferente, mas, não é. Vamos lá então. Ok. Eu vou te falar aqui ó. O bloco tutorial ainda é mais perto de ficar defendendo sempre. Eu não apertei visual, segurei para correr, mas tudo bem. Quem sou eu para jogar? Fire Bomb, mais Fire Bomb, mais. A alma de monstros é inflamável. Só para passar naquela foggate lá desse aqui, só para ter certeza que não vai na... Não vou deixar nada para trás. Acho que é para cá que continua. Então deixa eu descer aquela lá. Qualquer coisa eu volto, não tem problema nenhum. Eu não aperto para rolar. Aliás, nas vezes eu realmente apertei para rolar. Só que eu apertei para rolar para frente. Eu ainda fiz lento ainda. Eu ainda fiz lento o Kit Out. Beleza. Tudo bem, nasce na ponta ainda. Aliás, eu quero dar um passo em vão e ir para o caralho, mano. Beleza. Opa, o que temos aqui? Ah! Vou pegar o item. Vou pegar o item aqui e caem os itens lá embaixo para pegar. Uhum. Isso aqui é o melhor do detonado que eu vi lá. Se eu não me engano, é um anelzinho. Aqui é um atalho, eu acho. É, exatamente, é o atalho aqui. Vou liberar o atalho. É, aqui ó. Ling Ring. Esse anel, ele é... Exatamente. Ele é o de ganhar mais HP quando... De perder menos HP quando tá... O de Raged Homes. O de Raged Homes. O de Raged Homes. Beleza. Ah, esse daqui é um daqueles sets que só mulher pode usar, né? É, pois então. Já perdi um set mais leve já por estar jogando de machista. De machista, né? Mas tudo bem. Eu devia ter feito char mulher, mas tudo bem. Que é só homem que tem ela. Parado. Só... Só tem charles especial pra mulher, só não tem pra homem. Então, de homilíme. É, vamos jogar no de olíme. Beleza. Vamos usar... Verdade, né? Vamos usar o Hill. A gente devia ter usado o Hill depois. Tudo bem. Não é um ataque tão grande, né? Beleza. Opa. Só o Gilson veio aqui. É, é menos, né? Não adianta. O Hill. É perfeito. Tinha essa. É, o Jendel rola aqui. Vendedor. Bojan tem que crescente, Holf. Plate Helm. Coat of Plate, Plate Leggings. Beleza, esse aqui é um cara pra caralho. Club. Vamos pegar esse Club aqui. E depois eu upgradei ele. Depois eu dou um upgrade no Club, que ele é mais... Na teoria o Club é mais leve, não? Deixa eu ver... É, não, tipo, é só um. É... Alguém clipei isso. Tipo... Ragdoll malucão ali, tipo, foda-se, tá ligado? Dá uma bugada hard na Ragdoll. Aqui agora. Beleza. Ahn... Vamo lá. Posso pular aqui? Posso. Mas eu não sei onde é que vai me levar. Então vamo... Vamo... Vamo fazer esse caminhozinho aqui. Vai que ele me mata, né? Vai que dá uma de Dark Souls 3 lá, tá ligado? Se tiver uma altura não tão alta assim, você morre. Vai que... Não quero correr esse risco, né? Não quero correr esse risco, né? Então... Não, não. Oito minhas só é pra foder. Beleza, nada. Nada. Deixa eu subir ali primeiro pra pegar aquele item. Antes de continuar. Ahn... Não... Não, não. Sou... 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 No... Warrior... Sou... sei lá... Ah... Old Spice, caralho! o que é isso? remove a larger amount of user... a specific part... store a larger amount of the user imp... ah, tá beleza, eu li remove off moon grass, beleza a gente vai aqui no stealth, maroto e só dá uma não tripou nada não né? nem dá pra ver late moon grass, beleza eu tô quase 100% de certeza que tem uma foto em foggate aqui então vamos lá pra baixo primeiro porque... continua né? se tem uma foggate, eu fiquei aqui continua é bom que... no stealth form não... não tem som de passo que eu mais quero é... vou continuar formando beleza, beleza tem ruim, tem que não? vem aqui em baixo até... vou falar aqui aqui tem um caminhãozinho meio que secreto beleza cara, isso aqui realmente é a experiência de Dark Souls eu tô realmente sentindo como se eu estivesse jogando Dark Souls 1 a primeira vez, sabe? cara, é incrível anão Soldier Soul, beleza tem que dar sem escudo ou então escudo tá bugada, né? Ralf Moon grass cara, tem que ter com muita Ralf Moon ah tá, aqui em baixo era onde... vem aqui em baixo tá como uma coisa de uma só aqui na inventária? é realmente Gritmo em uma só é uma do Vanguard então não tem um combate Eu realmente tô com medo real de... Eu realmente tava com muito medo de alguém realmente, tipo, usar uma firebomb que explode a porra toda e morrer. Opa, hard skin já tá acontecendo. Beleza. Já vai, dá pra upgrade ao club já. Pega aqui. Olha que tal, tem que vir aqui um bocadinho. Não tem heróis, então... Beleza. É, não vai ter nada, tá ligado? Mas não precisa olhar. Dá um crucifico pra garantir. Eu não vou fazer duping, tá ligado? Tipo... É, bagulho do jogo, dá pra usar... É, mas tipo... Sei lá, cara. Eu vou estar meio que estragando a minha experiência de primeiro jogado. Ahn... Esse aqui vai ser muito parelh visível, mano? Não, é. Não, é. Não, é. Não. É. Não, é. Não, é. Não. Ahn... Beleza. Final Soldier Soul. Crescent Moon Rest. E Crescent a gente tem Tupper Time. Beleza. Rest Telescope. Beleza. Vamos ver o que é esse... Ele permite que você se veja claramente. Ele permite que você se veja claramente. É, a gente tem que usar. Então, depois eu vejo o que é. Vamos seguir ele. Tô com vontade de matar ele, tá ligado? Mas acho que vou tomar um sacote. Tudo bem. Ah, esse vai ficar fazendo patrulha mesmo. Ah, beleza. Meu Deus. O emulador crashou. Ah, que merda. O emulador crashou. Ah, mano, que desgraça. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, então. Vamos, esperamos que não crash. Ah, mas não crashou no meio do jogo. Agora fiquei preocupado, tá ligado? Tá numa boss fight, bagulho crachá. Agora foi só... Agora foi de boa, tá ligado? Seríamos que tenha salvado perto dali, sabe? Seríamos que não tenha salvado um autosave muito longe. Pelo menos ali é quando eu salvei o cara, né? Ah, beleza. Deixa eu ver a data, beleza, ok. Mano, eu tô com medo de não ter salvado. Tô com medo muito real de não ter salvado, cara. Tô com medo muito real de não ter salvado, cara. Tô com medo muito real de não ter salvado, cara. Não tem nenhuma taxada, tipo, longe de onde eu tava. Salve. Ah, ele salvou aqui. Ele tá fazendo a ronda dele ali, né? É, tipo, ele tá falando que tipo, não tem ninguém vivo, não tem ninguém vivo em boletária e tal, eu vou, eu quero pegar ali em cima, aquele que tem que tá ali em cima, só que eu não me lembro, eu não lembro não, né, porque eu nunca cheguei, tipo, eu não vi, eu vi, na verdade, só que eu não me lembro como é que se pega, aquele mecaníssimo, deixa eu pegar aqui, cimitarra, um equipamento de cimitarra, se eu não ganhar, ela tá dando mágico, não, cimitarra, sangramento, não, ela não tá dando mágico, não, mas cimitarra tem sangramento, E ela comba quanto? O clube comba C, esse tipo, ela comba E com força e D, tipo, cara, não tem nenhum item que comba B, comba A, tá ligado, tipo, tá merda, Beleza, beleza, só ver o maluco ali, Deixa eu ver, eu acho que eu devia ter ido ali por cima, né, Vamos ver Eu acho que eu quero pegar aqui, aquele item que tava, que tava com ele lá em cima, né, Aqui, ó, caindo, vai, tem, Fire Bomb, vou comprar uma série de bombzinha, Ah, o Clancy de Mongress, ó, só de zoos, Ah, vou usar já, né, Vou tirar um pouco de HP, Ali Ali O que? The fuck, velho, que porra de mecânica é essa? Eu não sabia que existia essa mecânica Eu acho que é o 5º ring, beleza, se não me engano ele, é... Tá bom, ele dá uma dificuldade na, pra mim... Meu Deus, que dano foi esse? Que dano foi esse? Tá bom, beleza, já consegui dois anéis, Mas, eu tô no lucro já, né... Ah, ele vai... Mesmo diálogo ainda... Ok... Eu não vou meter ali porque vai que, né... Vai que precisa de alguma coisa... Vai que ele, sei lá, me ajude mais pra frente, não sei... Tipo, 5º ring, talvez ele... Não... Não seja exatamente um soldado, um guerreiro, né... Tipo, tô montando teorias que já na minha cabeça, tipo, 5º ring... Faça um filho pra morrer, ó... Opa, bagulho de lotos... Deixa eu parar aí, minha pena... Um dragãozinho ali... Hum... Beleza, querendo dar um pouco mais forte, deixa eu dar um pouquinho mais dano... Então, vamos lá, deixa eu ver aqui... Ah, meu Deus, tem um dragão aqui, tem um dragão vindo aqui... Tem um foda, tem um dragão vindo aqui, eu ouvi, eu ouvi... Eu consegui ver um dragão vindo aqui, meu Deus do céu... É o mesmo que é um Dark Souls 1, será? É o mesmo que é um Dark Souls 1... Não, não é... Não, não é... Meu Deus do céu, deixa eu sair daqui... Meu Deus do céu... Não, é o mesmo que é um Dark Souls 1, porra... Não, é o mesmo que é um Dark Souls 1, porra... Não, é... Ow! Ai, não tem que ter esse copo mesmo... Ahn... Deixas ilimitadas... Os binóculos... Super tiny e tal... Mas eu quero... Vamos... Vamos... Isso é... Isso é de Lotus que... Ahn... Isso é de Lotus... É de... Cobrando um Large Amount... Vamos usar uma Half Moon Grass que eu tenho muita... Ahn... Beleza... Por isso é uma Large Amount... Acho que agora dá... Dá tempo... Fala que vai dar tempo... Deu tempo... Deu tempo... Deu tempo... Deu tempo... Deu tempo... Acho que ele tá com foda-se pra mim... Ahn... Ahn... Agora... Ele tá com foda-se, né... Não é... Não é mesmo... Ahn... Ahn... E ele tá voltando. Agora corre. Não, não vou pôr esse aqui. Temos um itemzinho aqui. Vamos ver. Vamos dar um sol do sol. Beleza. Se eu não me engano, quando eu tô ali... Acima. Não sei como tá ele com o arco ou besta. Puxa. Aqui, ó. Vamos usar Shemone com o cabelo de coisas. Não tô ao fim de ver o cutscene de coisas se abrindo. Eu acho que aquele... Achei que abre aquela porta lá, né? Se não me engano. Aquele pro primeiro boss do jogo. Bora. Present Moon Breath, beleza. Vamos ver o que temos aqui. Deve ser Tindcraft. Tupper Tyne. Beleza. Perfeito. Vamos precisar de bastante esse Tupper Tyne aqui. Aquele boss ali, né? Aquele é fraca-fogo. Deve ser Tindrina no IP. Ah! 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 Tem... Ah! Ah! Adiós. Ah! Eu achei que era um item, mas não, só uma tocha. Vamos dar presentinho. Beleza, não andou pra nada. Opa, hardstone, perfeito. Drop a hardstone. Não sei se tem alguma coisa aqui, tem um item. Um no hero soul. Beleza. Ah, aqui em baixo, ali em baixo. Não sei se tem alguma coisa aqui. Ahn... Ok... Alphabrass... Cara, eu vou fazer um bagulho... Eu vou voltar pro Nexus. Só pra encher minha vida mesmo. E vou voltar aqui. Não sei se não adianta muito, né? Porque não vai ter liberado ainda. Ahn... Bagulha de level up, né? Se eu não me engano. Não sei que vi pelo... Pelo... Pelo tenor não, né? Pelo detonante que eu vi. Caraca, eu achei diferente da solar bomba, meu Deus. Cora deve matar a boa situação da solar bomba. Ah, beleza. Falanx É bem que eles podiam dropar umas... Mas o Tony não ia reclamar não. Beleza. Meu deus, eu esqueci de colocar o proper time. Vamos lá. E os itens. Pode ser de kill? Não. Ah, é bem de boa. Beleza. Nossa, tem um de... Opa! Dropar uma Hearthstone? Dropar uma Hearthstone. Olha só, dá pra farmar aqui Hearthstone. Hummm... Então tipo, eu posso ir voltando aqui no boss. Me matando aqui nesse boss. Vamos retornar pro Nexus. Made in Black. Acho que agora que ela vai chegar, né? Beleza. Tem uma coisa aqui. Demônio, demônio. Demônio, demônio. Demônio, demônio. Demônio, demônio. Demônio, 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 ok. Deixa eu desequipar aqui. V-Fring. Ok, então... May I ask would you? Give a ass. Yes, thank you. Well, it's not my... But it's seen anyway. Bring a Ferco. Glance, strength, balance. Que ele vai aderir a meta-force? Mais, mass means it in burden. Beleza. Mas, no máximo de item que pode carregar. Não é tão útil quanto aumentar a equip load, mas... Já dá uma ajuda, né? Ahn... Deixa eu só... Eu tirar o... Seu doido, como é que tá acontecendo? Deve ter dois anos. Ahn... Tudo de boa. Se eu tirar o shield só pra... Fazer... Ahn... Tem... Anel... Tirar o F-Fring, porque eu não vou saber. Rest assured. Rest assured. Oh, good day. I can... Doberge weapon. Ahn... Não quero pregrediar o F-Fring. Não quero pregrediar o F-Fring. Deixa eu ver. O F-105. Ahn... Deixa eu pregrediar aqui. Não dá pra pregrediar o club? Ahn... Filha da minha miséria. Não dá pra pregrediar o club. Que desgraça. Então vamos continuar com a F-R-R-R-R-R-D, né? Que desgraça. Sem interesse, eu posso te dizer. Ahn... Nossa, ela tem que desgraça. Que desgraça. É desgraça. Desgraça. Deve ser pelo jeito que é ela... Seu assim... Normalmente... A mulher sempre desgraça nos jogos. O Dark Souls da vida. Acho que tem que ir pra baixo... Tem um monte de mensagem. Ah, é um lugarzinho para mais tutorial aqui, tipo, mais ajuda, né? Beleza. Guia de ajuda extra. Ah, monumento aqui. Impressage, beleza. Pô, achei que dá para gridar o clube, mas não dá. Aí, aí, trollaram. Olha isso, eu não apertei para rolar, eu segurei a bola. Beleza, tudo bem. O monumento está lá em cima. Vamos só ver se tem alguma coisa aqui por aqui. Não tem, mas é bem grande, né? O Nexus, ele é bem grande. Realmente. Vai que tinha algum item aqui, deixa eu ver. Não, não tem mesmo. Realmente não tem item aqui. O que tem aqui para cá? Deixa eu ver aqui, que é um monumento. Ah, isso. Vamos ver. Acabou me dando, não está isso? Aham. Tá, então, agora... Tá, aqui. Agora, o Departamento de Força e o Departamento de Força é bem realista. Beleza. Agora, posso ir nas outras Arquistones. Vamos ver o que ele tem ali. Vamos pegar ali. Aquele item. Só que eu não... Não vou, não vou. Beleza. Que desgraça, mas enfim. Deixa eu voltar lá em cima para pegar minhas almas. Eu já não vou pegar assim que perde, né? Que as porra que as vezes estão no caralho. Não é que não, porra. Aqui as vezes estão. Ah, volta aqui. Vamos lá para cima. Vamos voltar lá na puta que pariu. Deixa eu tirar aqui a roupa. Não é que você não precisa realmente disso. E a Raubert. Acho que esse daqui ainda continua com 25%. Ainda continua com 25%. Aham. Esse daqui ainda continua com 25%. Então... Ah... Vou colocar os itens, colocar os 20 gramas, sim, então, sim, eu vou colocar o rap, só para não perder menos tempo equipando os itens depois. Subi lá, recuperar as almas. Ah, beleza. Hum, não é pra... A não ser que você fechou por demais, ah, mas aí fodeu, ah, aí fodeu. Ah, mas espero que não seja aqui que eu tenha vindo, eu acho que não era aqui. Não é aqui. Ah, mas eu não ficava lá na puta aqui, meu Deus. Deixa o cara morrer pra trás. Ah, eu perdi o marco de neve, de céu, eu tenho um morso de neve. Ah, mas beleza. Ah, vamos ver se aqui... Tem aqui, tem outros monumentos, tá... Vamos ver... Opa, tem um tenzinho aqui. Stone of a Thermal Eyes... O que que se... Stone of a Thermal Eyes... É... Resurrect to burn, use it from body to soul, então... Ela volta pra humanidade, é humanidade, então... Tá, beleza. Não vou usar agora. Deixa eu pausar depois, se eu não... Quer dizer, quando isso daqui ela rila também, né? Que nem a humanidade, que nem a Ember. Do Dark Souls 3, ela... Cura, tipo, cura também, né? Oh, pode ser total Dark Souls 2, 2. Eu sei que pode ser do meu Dark Souls 2, 2, né? Beleza, eu vi um tenzinho da distância... Deixa eu ver se eu pula... Deixa eu ver aqui assim... Beleza, o que eu vi não era nenhum item. Esse aqui que eu vi... New Moongrass... New Moongrass... O que que é esse New Moongrass? É de cura também? Tipo, sei lá... Vai que, né? É... Aumenta todo... Com... 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 É completamente... Com... 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 Beleza. É... Se tu morres aqui na Monetária, C lookin... Dein... Que vai fazer agora? É isso porque... Eu acho que eu kam... Tima balde... Beleza Beleza Have you met the last surviving monument? Those fools repent Ah, eu já fiz Isso What's happened? Tá bom Vamos É sim, já esgotou o diálogo Pray, pray Blue White Stone, White Chase Stone Eye Stone, temporarily connected For the word, shoulder, loser Physical form, remember Eye Stone Eye Stone, temporarily connected For the word Então é Ele controls the numons, souls For the loser to ethos Slate demons Seek so far Seek so far Seek so far Seek so far The soul of the lost With drawn from its vessel The power The strength be granted So the world might be mended So the world might be mended Keep building Safe landing Drop H Item building Keep building Endurance Strain Strain Agora eu já posso usar a parada lá E colocar um pontinho Vitality Talvez Spell memory MP É só assim que eu pmbmb mesmo Miracle memory É só enquanto eles Mas que eu pmbmb Então vamos 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 Para Keep burning Agora Deixa eu ver aqui Aqui Só now A Clamor Tec Ah Decem cinco Ah Best semua Da 95 mais 12, é, ela dá mais dano sim Tome de weapon, Bastard's Word Soul for Hearthstone, eu não tenho alma suficiente Quer dizer, eu tenho alma suficiente sim, vamos lá Ok Ok Soul singing, 6 to help with the World Warlords 3 to Jordan and Fenton Tá bom Bom, essas são minhas aqui, eu não vou ficar dando dupe de almas que, sei lá No caso, dupe de almas não, que nem nem é dupe, né Vou usar como se eu estivesse chegando na primeira viagem e não soubesse desses glitches e tal Beleza Upload weapon Bastard's Word Beleza Vai, eu tenho, deixa eu ver o que ele tem que comprar Recover Hearthstone do Revit Ia com o Seum User MP Short World Battle Axe Ia com força, ia com... Estreza, beleza Eu não quero te dar um tanto agora 105, a Bastard tá... 105, mas eu com o com 19 Cara, é a mesma desgraça Será que eu tô dando... A mesma desgraça de dano Aí é pra foder também Tá dando a mesma desgraça de dano Tipo, se eu equipar ela... Tem que ficar pesadão Peraí, como que é? Ah, precisa de 18 Ah... Precisa de 18 E... Gente, eu consigo poupar mais uma vez ainda Não, consigo poupar isso pra caralhinha Strange Vou colocar Strange em 20 E... Vamos colocar Endurance Beleza Mais 23 Mais 23 é a mesma coisa É a mesma coisa Que desgraça Clube... Tipo... Mano, eu tô... Cara, eu jurava que dava pra pegajar o clube Por isso que eu comprei o clube Ah... Beleza Deve ter feito a porra de um chá mulher, né? Deve ter feito a porra de um chá mulher, né? Porque daí agora eu poderia usar esse... Esse... Sunset mais leve Hum... Vamos colocar aqui... Isso... Off... O que é isso que eu preciso de uma mesa? Ah... 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 Que é isso que eu preciso de uma mesa? Ah... Ah... Deposição aí tem... Shard of Hearthstone... Shard... Shard of Sharpstone... Seventh time of Reiki Club... Robert... Soldier Shield... Agora fica aqui... Deixa eu ver como é que é o Sid... É... Bem... Deixa eu ver até que forte como é que é... Ah... é só um... É rápido? Thou stentai... Wait... Wh... Thou stent... As for me... I am... I keep... Soul... You have the mind... I... I keep... I shall live... I am here... What's happening? Tá... Perdiu a nerf então... Vamo... Felens... Vamo continuar aqui, né? Fazer... Dark stones em ordem... Dark stones em ordem... Dark rhino... Vamo continuar... Agora já tá mais fortezinho... Ah... Já por... Se eu não tivesse upgradeado a Rafa... Já podia ter... Vai ser usado mais dois... Muito bem... Pera aí... Posso ficar... Farmando... Sharp... Red... Shrap... Shrap... Stoner... Shrap... Head... É mas esses... Esqueles são fortes... São fortes... Eu posso ficar formando as pistões aqui pra... Não sei o que eles tem, né? Drawing Knife... Beleza... Porra, nem um Drupal. Beleza... Tem uma ali, vamos ver se... É... Half Moongrass... Beleza... Eu não preciso de Moongrass, não... Eu preciso de... Itens de... Drawing Knife... Deixa essa porra da Drawing Knife aqui... Deve ver a Drawing Knife tá dando pra caralho, tá ligado? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, vamos dançar... Vamos lá... Vamos lá... Olha o dragãozinho ali... Ele vem aqui... Meu Deus... Cadê esse dragão? Ele vem aqui... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... O que que eu faço agora? Tipo... Eu saio comendo até a próxima checkpoint ali... Que ele temotch´m? Ele vem aqui... É resistendo... Ele vem aqui... Ele vem aqui... E aí, foda-me quando o lock-in não funciona. E esse lock-in não é tão bom quanto o... do Dark Souls 1. E aí, foda-me. Wooden Catalyst. E aí, foda-me. Crescendo Brance. Unknown Hero Soul. Eu achei que ele ia ficar com a Halberd, né? Caralho. Quase. Meu Deus, vamos lá. Continua aqui. Continua pra lá. Continua. Então, pera lá. Pera lá. Deixa eu descer aqui. Vamos ver. Beleza. No Hero. No Hero. Vou andar com um hit, mas também só dá um set de almas. Foda-me. No Hero. No Hero. No Hero. No Hero. No Hero. No Hero. Meu Deus. Primeira Morte. Beleza, Primeira Morte. Daí eu volto pro Nex. Não, volto pra Hearthstone que eu vou tomar de cima. Beleza. 600 alminhas. Não é tanto assim, mas... Vamos iniciar no começo do jogo. Acredito que seja bastante, porque os inimigos não estão droppando tanta unha assim. Beleza. Opa, Hearthstone. Beleza. Sorte, sorte, sorte. Eu morro de Sonny foi sorte. Eu tento ocupar de Sorte do Sonny agora. Deixa eu ver... Ah, eu tô com duas, né? Eu tô com mais lá no inventário. Deixa eu ver... O que é isso? Vamos lá então, vamos dançar. Ah, vou fazer o cordão. Corre, cara. Não morre, por favor, morreu. Morreu. Eu tô pensando seriamente em ver as outras Arctstones, sério. Vamos ver as outras Arctstones, ver como elas estão, assim, assim. Será tudo legal, será tudo de boa, né, nas outras. Vamos ver aqui. Vamo para as outras aí, só para ver se... se vai. Desenvolvindo um Tumor. Arctstones. Bem. Admission. 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 Advance by a suit. ...por aqui... ...e... ...主 Jungle Angel, a Willis Maryеди. ... customerangue, Suggahe Lauraston, pegs... ... Fifthulcy. Sealah... Não posso perder mais 45% de essa história. Até uma fogにな цarinha. E depois de替ad норм chemônica. Uh, não. Deixei... ... Every Landesmiss. ... Vamos comprar uma sharpstone aqui, uns anos, para dar um que ele retende, demônio, enfim. Aqui é o necessário para comprar o próprio vídeo uma vez, então vamos para o Nexus, beleza. Eu nem sabia que tinha esse fendedor aqui, foi sorte, mas beleza, vamos lá. A gente está usando upgrade aqui. A bola aqui para o ferreirizinho. A Borde Weapon, Bastard March. Mais dois, beleza. São mais cinco só. A bola aqui para o ferreiro. 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 Ok. Você tem um coração. O que aconteceu? Vamos lá, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que são os inimigos? São os inimigos da magia. Peguei! A minha prada aqui é a metade de fogo. O bagulho que seria tipo a Leandro Ravel para esse galo. Tem um lá em baixo. Vamos ver se é tão mais dano assim. É. É. Eu não quero nem ver o dano que eles estão. Porque eles estão cantando um monte. Esse inimigo na teoria era para ser fraco. O que é que eles estão. Vamos dar um direito. Eu não sei porque eu acho que tem uns gráficos faltando aqui. Tipo, sei lá, estão meio assim segurando nada, tá ligado? Estão aqui apoiando alguma coisa e não está aparecendo. Não sei se é sendo o jogo normal mesmo. Beleza. Estão carregando alguma coisa assim que não aparece. Opa, Hearthstone. Opa, Hearthstone. Opa, Hearthstone. Não dá uma... 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 Não é que se... Uma marcha não, uma... É, sendo que eles só dão 3 de... Não, não, estou tomando... Dando pra caralho assim. Meu Deus. Ó, os cachorros, os cachorros, os cachorros, os cachorros, os cachorros. Caralho, os cachorros. Meu Deus, o Poise não funciona. Acho que nem tem sistema de Poise nesse jogo, na real. É o mesmo som do cachorro do Dark Souls. É o mesmo som. Caraca. Dá pra ver como eles reaproveitaram muita coisa. Tipo, cara... Realmente. É, era pra ter dado o Dark Strab, mas tudo bem. É só subir ali e pegar ali, ok. Vamos ver aqui. Olha o guardão ali. Olha o guardão ali. Caralho. Shard of Clearstone. Chunk of Hearthstone. Chunk of Shardstone. Estou com quantos aqui? Estou com 4 Hearthstone e... Ah, se pode, eu já posso subir de novo pra... Mais 3, né? Já posso aumentar mais 3. Deixa eu usar aqui o... Rio. O Rio cura pra caralho, mano. É, realmente, eu acho que estou fraco. Tipo... Sei lá, pra essa área aqui, porque... O dano de alma que esses caras não estão no minuto não. Qual é a equipe... Olha isso. O que é que isso aqui é fupuendendo da... Dark Strabul's... Death, você tem que�서... Blah... 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 Blah! Blah... 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 Eu acho que não era uma boa ter usado aquela em vez de agora não. Backstrap, famoso. Eu vou dar parry na boa. Eu acho que é bem rapidinho até, né? Eu vou dar um parryzinho. Prison Moongress. Eu segurei. Eu não tentei, eu segurei. Mais quatro Prison Moongress. É realmente bem de boa para conseguir. Picarreta. Picarreta, famosa. Aqui do lado das opções. Só um nenê. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, muito perto. Ah, que que dava o carinha ali. Pera, eu disse que tudo dá um parry, eu lembro. A mgrego! Deixa eu dar um parry, véi. A mgrego! Conseguimos! É, beleza. Shard of Clearstone. Existe mesmo a Clearstone que vem. Shard of Clearstone, exatamente. Só isso. Estou ficando um pouco cercado, certo? Não queria falar esse nome, mas estou ficando um pouco cercado. ... Shard of Sharpstone e Large Shard of Sharpstone. Shard of Spiderstone. ... 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 Fica muito pesado, se bem que o Flat Roll é bem rápido até aqui. É mais rápido que o Noxu 1, bem mais rápido. Tá, beleza, eu quero ir aqui. É, eu não sabia que era só aquele item que tinha ali, então... Beleza, por isso que eu fui atrás de galera. Acho que eu nem vi aquele item não. Herói Renomado, beleza. Vamos lá. Fala que não é boss aqui, por favor. Pelo tamanho eu achei que era boss mesmo, mas não é, ainda bem. Pelo menos não por enquanto. Beleza. Short of Meltstone. Meltstone... Lava completa... Ah, até vou colocar ela em lava. ali, por isso que é muito bogus. Tive muito fogo... Hum. Uuuuuh Ó o Fingress, beleza Cara, eu não to louco, to ouvindo o bagulho deste Twinkle Titanite, velho Caralho, por que o Twinkle Titanite no final? Opa, opô Qual a opção está aqui reta, não? Meu Deus tem muitos pontos aqui Short of the Dragon ou não? É a primeira palavra de dragão, por acaso? Ahn, dragão monopossil... Ahn, dragão monopossil... Ahn, dragão monopossil... Ahn, dragão monopossil... É, deve ser arma de dragão, provavelmente, sei lá... Tem arma de dragão nesse jogo? Deve ter, não é? Beleza... Tá, é a mesma coisa que aqueles outros lá, só que esse daqui dá mais dano. Ahn, que delícia. Deve ser só pra garantir que não ia dar merda. Vou dar os 30, mano. Eu não pisei, eu tava na escada ainda. Eu tava na escada ainda, viu? Eu tava na escada ainda. Eu não pisei ali. Eu tava na escada ainda, cara. Puta merda, viu? Ahn, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar aí pra... Pro Nexus... Peguei já a... A espada... Já que eu já tô aqui mesmo, porque eu não pisei na lava. Simplesmente, eu não pisei na lava. Tá ligado? Eu tava na escada ainda. Só porque eu tinha ali... Foda-se, tá ligado? Tipo, se foda aí. Ahn, só falta não... Não saiu o suficiente. Ahn, não tem aqui um... Remillage... Beleza? Beleza? Probe de weapon... Bastard's world... Bastard's world... Bastard's world mais 3... Ok... Bastard's world mais 4... Large Hearthstone... Charge... Que que isso que é? Charge... Ou... Sharpstone... Que que você... Hum... Não dá... Ahn... 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 I want to it now. Carmi... Ahn... Uh... Uh... Ahn... Ahn... vo... Ahn. Covid... Tchau, tchau. Beleza Tava aqui, não é essa daqui, né? É, essa daqui então, né? Tava aqui Beleza, vamo lá Saint Urban Urbane Não sei se tem alguma coisa pra cá, eu não vi Ah, tem um itemzinho aqui Deixa esse tempo passando Um No Hero Soul Vamos ver quantas é um esse aqui da Lepa 700, né? Exatamente Deixa eu comprar aqui um Esparadinho, putz cara Bahia tem Crescent Essa carinha, essa Crescent Beleza, vamo comprar Tudo isso que dá Ah, legal Eu sou exatamente Perfections Perfections daqui, né meu brother Vamo lá então Beleza Também só Não é Graças Não 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 é que você respawna, né? Lógico que respawna Beleza, você vai sair correndo Vamo 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 se correndo só com um doidão aqui Vamo 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 Perdi alma pra caralho Ah, que delícia Não Não se rushem Eu tenho que aprender isso Não se rushem Dark Souls Cara Eu jogo Dark Souls faz 3 anos e até hoje Ainda não aprendi que não se rushem no Dark Souls Tá ligado? Isso que é legal Ai, miserável É um... Filha da puta, né? Puta que pariu Quanto... Ah, nem pode deixar tanto assim, sem dúvida Tinha queiria mais até aqui Meu Deus Vamos a ouvir aqui Tá, agora que eu já usei a... A press-1 Resnow A gente quer Sair aqui Vamo aqui por aqui, deixa eu ver Vamo Ah, já que eu toro que tinha aqui Vamo lá então É, agora liu Ah, aqui Eu não apertei nada Beleza Ok Agora mata o glitch Agora... Agora mata LARGE SET SHOW SON SHARGE LARGE SET SHOW SON SHARGE Ah, tinha uns caras com uma bolsinha, né? Só ver quantos jeep tá dando no parry. Tá, agora tá dando no parry legal. Agora tá dando bem alto no parry. É, eu acho que na real se eu não tivesse matado nenhuma, não teria aquela dor da fura dos lados que vem. Também não conseguiu nem ter um soul direito. Uns 3, 4 joules. Tipo, né? É assim que nota eu rochei também. E morri, puta merda. Oi, oi. Agora não dá. Não dá. Beleza, vamo lá. Vamo voltar lá. Tá bom, continua. Não dá pra roxar. Porque eu tentei dar parry e não consegui. Daqui eu não sei esse tempo de... Olha isso. Tipo, já saiu a porra da animação e... Não posso ser um jogo de 10 anos atrás, né? Porque daí eu posso. Se ele quiser ser um pacífico, né? Então eu não preciso. Não vou nem... Só vou correndo. São pacífico, né? Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que... Eu não... Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou parar agora... Eu vou parar a live por aqui antes que eu comece a gritar aqui. Também já é meio-dia. E também já tô cansado. Tô cansado de ficar morrendo aqui que nem um retardado de mozolos. Eu vou estar passando essa live aqui no YouTube depois da galera. E... Beleza, valeu aí todo mundo que acompanha a live daqui. É... Não crashou, então eu espero que tenha salvado. Então, valeu aí todo mundo que assistiu até aqui. E eu vou parar a live por aqui e eu vou usar no YouTube. Quem quiser ver depois. Valeu.